A beira da morte. Aos dois anos de idade, Abdullahi está morrendo de fome. A mãe mal pode olhar enquanto uma equipe de médicos tenta salvá-lo. A unidade de tratamento intensivo fica em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, onde muitas vítimas do Boko Haram foram se abrigar. Aqui, os médicos sem fronteiras tratam os piores casos de desnutrição todos os dias. O que eles têm visto é cada vez mais crianças famintas e desesperadas. Muitos têm problemas bem graves, são pacientes críticos, e a maioria das doenças que vemos diariamente estão relacionadas à pneumonia, malária e diarreia. Durante sete anos, o grupo extremista espalhou destruição pelo norte da Nigéria e pelas regiões de fronteira, como a do lago Chad. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham morrido. Mais de 2,5 milhões tiveram de deixar suas casas. Agora, as Nações Unidas estimam que cerca de 65 mil passam fome na região. O que se vê choca até os médicos do lugar. Eu me lembro da última vez que tivemos casos sérios assim. Foi durante a Guerra Civil na Nigéria. Quando a crise foi resolvida e as pessoas deixaram as trincheiras, vimos casos muito sérios. Nesse campo, nas redondezas de Maiduguri, 6 mil pessoas tentam apenas sobreviver. Não há saneamento básico, apenas o medo de que as doenças se espalhem. Os médicos dão prioridade aos mais fracos. Mas a desnutrição já se espalhou. Quase 6 milhões e meio de pessoas passam fome também nos vizinhos Chad, Camarões e Níger. A ONU diz que precisa de 740 milhões de dólares para financiar programas. Mas com a Nigéria em recessão, apenas um quinto dos recursos necessários circulam por ali. A situação pode se agravar, já que em diversas áreas rurais há conflitos e insegurança. Neste momento, mais da metade da região está inacessível. Há muita gente por aí precisando de ajuda. Com as terras destruídas, os agricultores impedidos de criar rebanhos e fontes de água contaminadas, a fome se tornou um dano colateral da insurgência.